O ciclo da água no mundo e no Brasil. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% do planeta e em 70% do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e assim acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A água cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem brotar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando o seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre o ciclo da água e conheça a agência que cuida das águas do Brasil.